Atenção técnica e programadores da Rede Interlagos de televisão para o toque de 5 segundos. E agora mais um programa campeão de audiência. Esse é o nosso programa A Saúde do Profissional de Enfermagem. É um programa que vem trazer para você esclarecimento, vem trazer para você informações sobre essa categoria fantástica que trabalha com a saúde das pessoas. Esse é um programa que nós fazemos aqui todas as terças-feiras, sempre com uma pessoa, um profissional da área de saúde. E eu fiz aqui, vocês podem ter acompanhado com o Marcos Souza Lima, enfermeiro do Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, que é um grande parceiro. O Marcos agora voltou às aulas, ele é professor, está muito ocupado e a gente não está conseguindo fazer a agenda para trazer o Marcos para cá. Mas nós fizemos aqui, vamos fazer um programa diferenciado. Nós vamos começar a trazer outros profissionais, além do Marcos, é claro, nós vamos trazer outros profissionais para fazer esse programa com a gente, para que você possa ter muita informação a respeito da categoria profissional de enfermagem. Hoje eu estou aqui com o nosso parceiro, nosso amigo, José Luiz. José Luiz não é um profissional da saúde, mas é um profissional... Sou paciente. É um paciente, é um paciente. Sou paciente. É um paciente, paciente que está tendo paciência conosco hoje aqui no programa. Nós vamos falar para você que é profissional da área de saúde e nós vamos falar para você que é paciente, como é o caso do José Luiz. Nós vamos bater um papo aqui, vamos tentar esclarecer para vocês aqui algumas coisas. Zé, você é condição paciente, mas você é população, você convive com o sistema de saúde. Você tem visto aí, Zé, como está um caos à saúde pública no Brasil, né? Não, está totalmente bagunçada. Esses dias mesmo eu estive em três hospitais para fazer um pequeno atendimento da minha filha, que estava resfriada. E, de repente, era uma gripe muito forte, bastante febre. Eu acabei comparecendo no Hospital Pedreira. Que é pertinho, né? Que é pertinho, pertinho, que é lá do Shopping Interlagos. Certo. E, infelizmente, só tinha um profissional trabalhando naquela área da pediatria. Então, ela era o número seiscentos e pouco e estavam chamando o oitenta ainda. Brincadeira, né? Ou seja, nós tínhamos que ficar lá o dia inteiro, a noite inteira, melhor, porque era tarde, né? Tínhamos que ficar até, talvez, duas horas da manhã, três horas para ser atendido. E isso se não desse o horário do plantonista ir embora e não chegar ao outro. Agora, Zé, eu estou na área de saúde há muito tempo, eu sou um profissional da enfermagem, hoje também sou administrador hospitalar e eu convivo muito com isso há muitos anos. Perfeito. E a gente tem falado muito aqui nessas questões. A saúde pública, infelizmente, está falida. Está totalmente falida. Está um caos. Agora, Zé, o que é interessante é que se você for lá naquele hospital e olhar na escala de plantão... Tem um monte de profissionais. Não tem só um profissional na escala. E nem poderia ser, porque aí é uma aberração contra a sociedade. É, aliás, é mais ou menos aquele fato que aconteceu recentemente com o pessoal da... Se não me engano, da CET, né? Onde uma médica, uma... CET não, perdão, era do resgate. E... Que, aliás, é um sistema fantástico. Fantástico. Mas, mesmo assim, existia lá também um chamado cambalacho, onde uma médica usando dedos de silicone, as marquinhas, fazia o registro da presença do colega e que, infelizmente, não estava presente. Quer dizer, é um absurdo o negócio desse, né? Zé, olha como é um ciclo vicioso, Zé. É. O profissional da saúde, via de regra, é muito mal remunerado. Muito, isso a gente sabe. Trabalha-se muito, ganha-se pouco. E para ter um padrão de vida, para ter uma qualidade de vida, acaba tendo que trabalhar em 3, 4, 5 empregos. Perfeitamente. O ser humano, ele é limitado, é impossível isso. Mas acaba se fazendo o famoso jeitinho brasileiro, né? Onde a população, você, população, e você acabou de trazer o exemplo aqui para nós, acaba pagando por isso. Pagando por isso, é verdade. Então, tem que ser revisto, Zé, uma série de coisas. Mas a começar pelo próprio profissional. Perfeito. O profissional tem que ter dignidade, tem que ter caráter, né, Zé? Perfeito. O profissional tem que ter moral. Como é que pode fazer uma coisa dessa? Sempre que eu estou disponível, eu assisto o vosso programa, que passa as 13 horas, que é para mostrar, para ver realmente tudo aquilo que vocês, como profissional, você, o Marcos, entendo, o Marcos, que é do chefe de enfermagem, né? É, um grande profissional, um excelente profissional. E eu me recordei que um dia desse eu estava numa dessas unidades de saúde aí, e chegou uma senhora, tinha mais de 50 pessoas para ser atendida, e ela queria ser a primeira. O caso dela era mais grave. É sempre assim. Mas ela entrou, ela entrou normal, chegou lá, saiu para fora para fumar, aí voltou, jogou o cigarro fora, que o profissional que estava lá pediu para ela que não podia entrar fumando dentro da recepção. E aí ela disse que estava grave, que o caso dela era a emergência. Bom, uma pessoa que estava fumando, uma pessoa que chega andando na unidade de saúde, aparentemente normal, não pode ter prioridade, enquanto tinha pelo menos dois cadeirantes aguardando a chamada na recepção para fazer a sua distribuição e para onde o profissional devido, ela se achou no direito, aí ofendeu todo mundo, xingou médico, enfermeiro, já estressou todo mundo. Esse é o ponto que nós vamos tocar. A saúde do profissional de enfermagem. Muitas vezes o médico está na escala, mas ele não está no plantão. Agora o profissional de enfermagem, ele está sempre ali, ele está sempre ali, de cedo à noite, trabalhando muitas vezes exaustivamente. Além de fazer os seus procedimentos profissionais para os quais ele é contratado, ele é preparado, ele tem que fazer o trabalho social, o trabalho do psicólogo, do serviço social, dando essa assistência para a família que chega desesperada procurando um atendimento para o seu filho ou sua filha, ou no caso a si próprio. O que acontece, José Luiz? O que a gente lamenta é que tudo acaba caindo sobre o profissional de enfermagem. Ele acaba então indo para casa aborrecido, ou às vezes ele nem vai para casa, ele sai de um trabalho e vai para o outro já aborrecido, estressado, chega no outro trabalho, muitas vezes enquanto uma chefia mal preparada, que está ali só para cumprir um papel e para fazer com que a equipe trabalha, muitas vezes nem ela mesmo como chefe ou como encarregado ou como coordenadora faz o trabalho que tem que ser feito, mas exige e cobra dos outros. Claro. Aí gera todo um estresse e aí nós temos, por incrível que pareça, muitos profissionais de enfermagem com problemas de psiquiatria, muitos profissionais de enfermagem com problemas de saúde por esforço repetitivo, que é o LER, lesão por esforço repetitivo, com problemas de coluna, com problemas com dores pelo corpo todo. E na maioria das vezes o profissional de enfermagem trabalha quase que o dia inteiro de pé, não tem a oportunidade de ficar sentado ali à vontade, ele está sempre de pé. É, é um trabalho onde ele está se mexendo, porque ele não atende um paciente, ele atende vários pacientes e cada paciente... Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Isso que é a diferença, o diferencial que o médico está ali, ele é um especialista numa profissão, ele é ortopédico, ele está cuidando de ortopedia, enquanto o enfermeiro não, está aplicando injeção, está dando remédio, está fazendo um curativo. Verificando os sinais vitais ali. Perfeitamente, medindo a pressão, tirando sangue, que muitas vezes ele exerce 10 funções ou 10 trabalhos dentro da função ao mesmo tempo. Com detalhe, sempre estressado. Sempre estressado. Estressado pela profissão, estressado pelos baixos rendimentos que tem e também estressado por essa pressão que a população e que infelizmente os acompanhantes colocam sobre o profissional. É verdade, o negócio é interessante. Eu me lembro que uma vez eu fui tirar sangue, tinha que doar sangue ao tomar, tirar sangue melhor, para fazer um exame de rotineiro, de trabalho. E a enfermeira que pegou, tentou tirar sangue e furou umas 3, 4 vezes, não conseguia achar a veia. Aí ela falou, moço, desculpa, eu vou chamar a colega que ela tem mais prática do que eu nessa função. A outra chegou, olhou, deu dois tapinhas na veia, pegou a seringa, colocou e tirou o sangue. Falei, caramba, já tinha me furado todo. Então, mas isso acontece muito, Zé. Isso acontece muito, a gente convive muito com isso. E muitas vezes são profissionais excelentes, profissionais muito bons de trabalho. Claro. Mas por estar passando por um momento estressado. Estressado, um problema danado. Às vezes não consegue fazer o seu próprio trabalho por conta de pressões que vem sofrendo, por conta de recalque do dia a dia que vem acontecendo. Isso seguramente é uma pessoa que já está com a sua saúde emocional comprometida. Perfeito. E a população acaba pagando o preço. Zé, eu gostaria que você, numa próxima oportunidade, num novo programa, você trouxesse algum profissional que falasse um pouco sobre doenças, essas doenças generalizadas, como diabetes, o câncer. Porque a gente recebe muito e-mails, inclusive essa semana mesmo, a gente passou algumas informações, recomendou até alguns médicos aqui em São Paulo, para profissionais lá no Rio Grande do Norte, pessoas lá do Rio Grande do Norte, que estão vindo a São Paulo para fazer um tratamento e nem sempre a pessoa sabe que ele podia resolver esse problema lá no Rio Grande do Norte, lá em Recife, talvez em Fortaleza, no Ceará, em Salvador, na Bahia, numa capital mais próxima do que vira São Paulo. Então, marcar uma hora com o profissional para falar sobre esses assuntos, que é muito importante. Olha, o objetivo do nosso programa é levar informações, tanto para os profissionais da categoria, também para a população. Então, esse pedido seu, que eu considero um pedido muito bacana, com certeza nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Porque essas informações que você está pedindo, com certeza é de muitas pessoas que não têm o acesso, não têm como falar com a gente nesse sentido. Aliás, olha, é engraçado, mas aqui tem e-mails da Ilha de Parintins, tem e-mails de Manaus, Rio Grande do Norte, Paraná, diversos estados brasileiros, perguntando informação, perguntando como é que faz parte dessa rede que vocês cuidam aí de enfermagem, o trabalho da enfermagem, que às vezes ela é um enfermeiro, mas está lá, distante, e às vezes os procedimentos não sejam tanto quanto aqui o avanço de uma escola paulista de medicina, uma faculdade de medicina. Então, às vezes o profissional manda esses pedidos, perguntam como faz para chegar até você. A gente passa, claro, aquela linha, o www.seculo21.com.br, para que as pessoas entram lá, possam falar com o Dr. Marcos lá e bater um papinho sobre o assunto. Não, fantástico. Marcos, um beijo para você, viu? Eu acredito que trabalhar com o Marcos é fantástico. Eu conheço o Marcos há muitos anos, trabalhamos junto há muitos anos, um excelente profissional, uma pessoa que se doa. O Marcos trabalha de cedo até à noite, dentro do hospital, vai para a faculdade, vai para a universidade, dá aula, dá aula em duas, três universidades. É uma pessoa que faz tudo por abnegação. Porque gosta mesmo. Porque gosta, porque ama o que faz. E como todos os profissionais de enfermagem, não tem o reconhecimento que deveria ter. Quando você fala em profissional de enfermagem, e nós já falamos sobre isso aqui no programa, você tem o auxiliar de enfermagem, você tem o técnico de enfermagem e o enfermeiro. A partir daí, o enfermeiro se capacita em várias áreas. Você tem enfermeiro que faz pós-graduação numa área, ele faz uma pós numa outra área, ele faz um mestrado numa área mais específica e faz doutorado, como é o caso do próprio Marcos. O Marcos é mestre em ciências da saúde, tem muito conhecimento e detalhe, muito simples, passa tudo com muita humildade, não tem preocupação nenhuma com o falar, porque ele entende que o falar é o dia a dia, você não precisa ficar buscando palavra para colocar o que você quer falar, porque as pessoas acabam não entendendo. E a gente tem aqui, o nosso objetivo, Zé, de uma forma muito simples, levar esses esclarecimentos para as pessoas. E o Marcos veio dessa sugestão, Zé, para não ficar sem o programa no ar, vamos trabalhar para que numa terça-feira vai um profissional, numa outra vai outra, e essa tua dica é muito boa, porque nós vamos trazer aqui no próximo programa um profissional da saúde, que pode ser um médico, pode ser um assistente social, pode ser um psicólogo, um fisioterapeuta. Um psicólogo, inclusive eu mesmo, se você preferir, quiser, eu agendo com alguns profissionais. Aqui nós temos vários hospitais na região, que com certeza, até a própria posta de saúde aqui ao lado, tem várias unidades de saúde, vários hospitais, como o Grajaú, como o Pedreira, a Santa Casa de Misericórdia, aqui pertinho, o Zona Sul, o Zé, aqui tem vários hospitais. Tudo isso para levar para você informações, conhecimentos, para que você possa, daí de onde você estiver, ter acesso a essas informações. Olá, eu sou Zé Maria, trabalho com perfumes, hoje eu trago para você essências importadas da França, diretamente da empresa Mani, empresa que fabrica para as grandes grifes mundiais. A nossa empresa Ampe Essência, traz para o Brasil a essência importada, invasa no Brasil, e nós, como distribuidores, estamos aqui fazendo essa divulgação para você. Temos uma linha fantástica de perfumes, temos mais de 20 essências masculinas, mais de 20 essências femininas, grandes grifes mundiais. Eu tenho aqui, em minha mão, um folheto que traz para você todas as essências, todos os perfumes mundiais. Com detalhe, esses perfumes que você está vendo aqui, eles estão em uma embalagem padronizada, por isso o custo está muito barato, você vai poder pagar por um perfume importado o preço de perfume nacional, onde eu tenho aqui todas as fragrâncias para lhe apresentar. São 20 fragrâncias femininas, 20 fragrâncias masculinas, todas as grifes mundiais eu tenho aqui, com detalhe, com preço de perfume nacional. Fica comigo, assista esse vídeo que eu vou lhe apresentar agora e daqui a pouquinho eu volto a falar com você. Fica comigo, assista esse vídeo que eu vou lhe apresentar agora e daqui a pouco eu vou lhe apresentar. Fica comigo, assista esse vídeo que eu vou lhe apresentar. Fica comigo, assista esse vídeo que eu vou lhe apresentar. Fica comigo, assista esse vídeo que eu vou lhe apresentar. Fica comigo, assista esse vídeo que eu vou lhe apresentar. Fica comigo, assista esse vídeo que eu vou lhe apresentar. Fica comigo, assista esse vídeo que eu vou lhe apresentar. Fica comigo, assista esse vídeo que eu vou lhe apresentar. Fica comigo, assista esse vídeo que eu vou lhe apresentar. Fica comigo, assista esse vídeo que eu vou lhe apresentar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto